Caralho, o irmão tinha Andy Furry do nada. Ele conseguia ter me derrubado dali não, mano? Ele cancelou a serra, mano. Acho que ele conseguia ter batido no Locke, pelo menos. To play? Meu, mano, aconteceu aí, to play? 360 da serra! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Eu não acredito. Eu não acredito no que eu... Não, não, não. Inacreditável. Inacreditável isso que aconteceu ali. Ele escurtou a hatch? Por favor, aparece. Isso, Cosmic. Quanto tempo? Hatch, hatch. Hatch, hatch. Hatch, hatch. Rua! Uh! Eu não vou achar a hatch, né? Ah, velho, eu não gosto de enfrentar artista. Eu sou muito ruim lupando esse bicho, velho. Taca o corvo, taca o corvo, taca o corvo. Ah, achei que eu ia conseguir desviar. Vou ter que me preocupar. Meu glifo! Não, inacreditável. Não, esse cara... Esse cara é muito burro, mano. Eu tava exausto. Olha aqui. Esse cara é muito estranho em mim, mano. Ah, velho, esse cara é meio em mim. Ah, velho, eu não gosto. Ah. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Não aguento mais esse cara, velho. Me deixa em paz. Caralho, mano. Amei o nerf da Iron Will, cara. O melhor nerf que a Behavior já fez foi no Iron Will. Daqui a pouco o deterioro vem. Tio Play, você tá bem? Ué. Você tá correndo na parede pra mim. Ixi, Tio Play não tá bem, não. Ih, é o que caiu, eu acho. Ah! Não, foi o Tio... Cara, fui eu que caiu ou foi o Tio Play? Mano, como foi que você conseguiu fazer o gerador na mesma posição que eu? Não sei, mano. Por que esse gente tá bloqueado e tá avançado? É, porque é consolista. E por que que ele tem bambuzo? Tá, ele deu um rollback pra mim. Não acho genio. Acho que é Minternet, mano. A Vanessa da Vivo? Sim. É ela. Tá zoado a Vivo? Não, a minha não tá não, mas é Vivo. Ué? Calma aí, mano. Grande análise e pequeno Stanley. Ah, mas eu uso Vivo há mó tempo, eu nunca tive problema, mano. Análise pequeno. E é isso, Cosmic? Dá uma rebutada na Sonet aí, depois. Sonet ainda é vivo? É, tá com problema? Não, Sonet mesmo, que é. Meu Deus, Minternet! Calma. Meu ping tá bom, mano. É um fragilidade experiente? Ah, tentei puxar o Altain pra porta, velho. É um fragilidade experiente. Não é não, mano. Ah! Onde? O que que tá acontecendo com a minha internet, velho? Caralho! Não, mas eu acho que é o jogo, porque a live tá normal, cara. O Blast não dá que você me enganchar, velho. Ele tem... Scorage. Tá linha verde. Nossa, ele nunca vai me ver aqui no Brasil. Eu acho que vai na volta de ver. Será que não, mano? Eu tô igual a parede, velho. Ele me veio e tá de hack, é? Fudeu pra mim, mano. Olha esse cara. Tá todo mundo correndo na parede pra mim de novo, velho. Ah, mentira. Tá se arrastando em celúcio, ó, mano. O Vani tá muito lagado. Mano, mas é só o jogo dele. Porque a live tá normal. Não tá caindo. Renciei esse jogo, velho, depois. O que esse cara tá fazendo? Vou reiniciar. 9-9. É, eu vou entrar. Spirit de amuleto. Pra caralho. Tem mim. Não sabe que tem amuleto segurado. Face da droga... 40 minutos. Ah. E ela passou por mim, então não tem Blast. Ah, até eu não. Tá? Eu senti que ela tava rápida, não. Ah, eu acho que eu não vou entrar. Eu acho que pra um anel é o que, mano. Talvez o Amara. Sim, eu acho que eu estou estressando. Dois em mim, dois em vida. Ah, não. Foi com a Dê. Ah eu falei, eu sou um profissional em espírit, eu falei que ela tinha amuleto e ela tava devagar. Pode vazar. Uac? Que condições velho? Tem que tentar o Kobe aqui. E se você ficar pra escapei. Calma, calma, agora eu acho que você vai se matar. Ela tá longe, ela tá longe, não se mata, salva, salva. Acabou. Tem UDS. Foda que a gente vai tomar insta-hit dos curvas aqui em cima. Tá bom. Quer tomar primeiro com o BT? O BT acaba rápido. Morre assim, mano. Ah, perfeito, salva. Passa eu aí que eu tô. Nossa, ela não esperava esse save da Affliction, mano. Nossa, ninguém... Ela não esperava, mano. Ela não esperava, mano. Ela falou, o cara tá se matando, mano. Steve saiu já. Ela é boa, bicho. Ha. Falutinha. Ah, mano. Sério que tu me achou no lugar que não tem Fallish? Amo ver e sebe. Boa, Pig. Da emboscada aí mesmo. E agora é uma Pig sem poder, mano. Todo mundo tirou a Trap. Ó, nice Vault. Da emenda na paleta aqui. Dropei pra caralho. Respeitou. Já dropei. Ela vai rodar. Eu pego o Vault. Perfeitamente aplicado. Vai pular. Não pulou. Agora eu pego a Palit novamente. Agora eu pego o Vault ali no fundo, mano. Acabou com a porquinha, velho. Acabou com a porquinha. A porca tá comigo ainda. Ela agachou. Ela vai aplicar a emboscada. Nossa. Nossa, eu vou ter que aplicar a muleta, ó. Perfeitamente aplicada. Será que ela dá a emboscada aqui? Ai. Nossa, ela me deu o Vault, mano. Muito irmão. Muito irmão. Muito irmão. Ela agachou, velho. Ela vai aplicar a emboscada de novo, guys. Puta, ela tá agachada. Vai tomar a emboscada. Aplicou o Vault. Esse cara tá muito determinado, velho. Ela agachou de novo? Não é possível. Nossa, mano. Ah, não. Não, não pode. Ela tem no edge. Ela tem no edge. Ela tem no edge. Demolition, sai daí. Ela tem no edge. Ela tem no edge. Ela tem no edge, velho. Isso aí é um bait. É um bait. É um bait. Ah. É um bait. Ah. Não era bait, velho. Tchau. Tchau.